Fala meus queridos, Will Santos, corretor de imóveis, mais uma apresentação incrível pra vocês aqui no meu canal no YouTube. Eu tô aqui no condomínio Morada do Horto, aqui no bairro do Horto do IP, e eu tenho uma mega oportunidade pra apresentar pra vocês. Vem conhecer. Aqui nós estamos começando pela garagem, vaga pra dois carros grandes, ou até três. Aqui na frente, vem cá, Mari, vem comigo. Olha só que incrível essa casa, pessoal. Você já vai mostrar a cerejinha do bolo. Já, vou começar por aqui já. Olha o espaço que você tem aqui do gourmet. Vai lá, Mari. Pode mostrar, pode ir falando aí com o que você quiser falar também. Falei pra ela, vamos fazer uma apresentação espontânea. A gente busca muito isso, viu? Você que tá chegando agora, você é proprietário, você quer comprar o imóvel, a gente conhece o imóvel primeiro, claro, pra poder falar, e a gente vai interagindo aqui, tá bom? Tá cheirando churrasco? Tá cheirando churrasco. O proprietário gosta de churrasco, viu? Mostra lá a churrasqueira, forno de pizza. E aqui, pessoal, pode mostrar. Aqui é bom, tá chovendo, não vai te atrapalhar no seu churrasco, no seu lazer, com seus amigos, com a sua família, tá? É coberto, aqui tem a parte descoberta, quintalzinho, tem até uma rede aqui, ó. Tem mesas, cadeiras, já conversei com o proprietário, não vai ficar, tá? Não fica. Então você também tem a opção de colocar um carro aqui dentro, como eu falei, porque a porta de vidro, ela abre todinha. Aqui embaixo tem um lavabo pra você poder recepcionar aí o pessoal que tá aqui, né? Não precisa estar acessando a sua casa. Vamos lá conhecer a casa agora, Mário? Apresentar pro pessoal? Vai na frente aqui, e aí eu vou falando. A Mário vai interagir também. Curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, compartilha pros seus amigos, pro grupo de WhatsApp, tá bom? É uma casa muito incrível. Olha só esse ambiente. A sala, sanca, mesa de jantar. Vem cá, Mário. Aqui é a parte da lavanderia, tá com roupa, não precisa mostrar. Dá a voltinha por aqui, ó. Olha só, que legal. É um espaço muito show aqui, viu? Deixa eu acender as luzes aqui. Olha só. Mário, o que você tá achando até agora da apresentação? Ó, vou ficar aqui no cantinho, pra vocês verem a dimensão. E lembrando que a apresentação é pra gente fazer um chamariz, mas a ideia principal é trazer você aqui nessa casa, viu? Beleza? Ó, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Eu adoro piso frio, e esse escuro, pra mulher de prona de casa, é um achado. É bom. Olha o tamanho desse sofá. Então mostra que realmente a sala é grande e bem confortável. É bom de ver a apresentação, o marido e a mulher que a gente trabalha junto, claro, ou o corretor e a corretora também, porque ela tem a visão e a opinião dela é feminina e eu tenho a minha masculina, né? É. A minha ficou ali embaixo, que é o churrasco. Pessoal, um outro ponto, a porta de correr, eu acho top, porque te dá mais espaço. Mostra a cozinha aqui, Mari. Repleta de armários, tá? Repleta de armários. O proprietário até falou uma coisa pra gente, bem legal, no dia que a gente veio conhecer. Ele falou que ele preferiu não abrir a... Olha aqui, parando um pouquinho pra falar. Olha a vista, que delícia. Ele falou que ele resolveu não abrir essa parede aqui, que dava pra fazer o conceito aberto, justamente pra se manter com a ideia de vários armários. É regada de armário. Uma cozinha bem bonita, uma decoração bem legal. Esse aqui é muito bonitinho. Agora, cadê o Will? Tô aqui. Aqui é o cantinho do escritório, home office. Se você não precisar, você pode fazer o cantinho do café, uma livraria. Enfim, você pode usar do jeito que você quiser. Aqui também tem um lavabo, tá? De acesso pra parte de baixo, né? Isso. E agora, eu vou subir aqui pra cima. Mari, vem comigo. Eu vou acendendo as luzes aqui. As escadas também tão bem bonitas, a escolha do limármore, né? Do piso. Pode vir. E aqui, em cima, é piso quente. Laminado, muito bom também. Isso é muito bom. Pra quem tem filho... É top, viu? A criançada gosta de andar descalço. A Mila também puxou a mãe, né? Então, ela gosta. Eu gosto mais de ficar de chinelo. Aqui é o quarto... O menor quarto, mas tem planejado nos três dormitórios, tá? É isso. É o quarto do bebê aqui, da criança, né? É, hoje aqui, na verdade, tá de acesso, porque tem o quarto do filho, né? Isso, o outro dormitório aqui. Aqui é o quarto da Mila, né, gente? No meu caso. Pessoal, olha os detalhes. Guarda-roupa planejado, uma cama de casal. Ó, aqui, atrás da Mari, vira aqui, Mari. Tem um cantinho pra brinquedo, como que tá hoje na proposta, né? É. É um espaço legal. É um espaço bacana. Olha, só de pensar que é o quarto do solteiro e cabe a cama de casal tranquilamente... Muito bom. Muito bom. Aqui também, uma outra observação, tem mais um armário, que você usa pra necessidade da casa. O banheiro que dá acesso aos dois quartos. Uma clarabóia. E aqui, a suíte de quem paga o Pix, não é isso, Mari? Linda essa suíte, gente. Então, entra aqui, mostra tudo o que você quer mostrar. Ripado de verdade, não é papel de parede. É. Aqui, repleta também de armários. E ainda conta com uma varanda ali também. É. E aqui também... Olha que bonito. Vocês não vão sentir pelo vídeo, mas tá bem fresco aqui, viu? É. É bem arejado a casa. Tem privacidade na vista, no quarto do casal. Pra poder ver o look do dia, né? Olha esse banheiro. Eu achei esse banheiro uma proposta bem grande até. A gente já foi em alguns menores. Esse tá com uma proposta muito boa. Vamos na sacada? Cadê o Will? Contém plana a vista aqui. Pessoal... Olha que vista boa. Gostamos? A proposta é essa. Aqui, um da vista que vocês estão vendo aqui. Horto do IP. Morada do Horto Condomínio. Tá entrando pra venda. Você gostou? Deixa uma mensagem. Tá o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Segue o meu Instagram também. Arroba. Ou o Will Santos você encontra eu lá. Tá bom? Um abraço. E até a próxima oportunidade.